A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão, nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão especial para emitir parecer sobre a indicação de Marcelo Fernandes Siqueira para o cargo de presidente da Fundação Ezequiel Dias, Funete. Registra-se a candidatura dos deputados Geraldo Pimenta para o cargo de presidente da comissão e a candidatura do deputado Duarte Bixi para o cargo de vice-presidente da comissão. A presidência informa que a eleição será por votações abertas para cada cargo, cada uma por sua vez. Dessa forma, a presidência anunciará aos membros da comissão os candidatos para presidente e vice-presidente, dando, e assim, inicia a votação. Para o cargo de presidente, o deputado Geraldo Pimenta e para o cargo de vice-presidente, deputado Duarte Bixi. Em votação, a candidatura para o cargo de presidente. Os deputados, cada um por sua vez, votem no seu candidato ou em branco, se assim desejarem. Deputado Duarte Bixi. Eu voto presidente, deputado Geraldo Pimenta. Deputado Jean Freire. Voto presidente, deputado Geraldo Pimenta. Encerrada a votação para presidente. Eu também, desculpa, deputado Geraldo Pimenta também vota no deputado Geraldo Pimenta. Em votação, as candidaturas para o cargo de vice-presidente. Os deputados, cada um por sua vez, votem no seu candidato ou em branco, se assim desejarem. Deputado Duarte Bixi. Eu voto vice-presidente Duarte Bixi. Deputado Jean Freire. Voto vice-presidente, deputado Duarte Bixi. Eu também voto para vice-presidente, deputado Duarte Bixi. Encerrada a votação para vice-presidente da comissão. A presidência proclama eleitos ou eleito para presidente o deputado Geraldo Pimenta. E para vice-presidente, deputado Duarte Bixi. Declaro empossado, como vice-presidente, o deputado Duarte Bixi, a quem passa a direção dos trabalhos. Eu quero cumprimentar o deputado Geraldo Pimenta pela eleição, agradecer aí a confiança também do deputado, do deputado que nos abraçou da mesma forma como o deputado Jean Freire, pela confiança nos trabalhos. E declaro empossado, como vice-presidente, o deputado Geraldo Pimenta, a quem retorno à direção dos trabalhos. Agradeço também, Duarte Bixi, o deputado Jean Freire, pela confiança na indicação do presidente. E, para finalizar, designo o relator da matéria, o deputado Durval Ângelo, relator. Agradeço também, por favor.